Uma lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro aumentou o alcance do teste do pezinho, aquele que todo recém-nascido tem de fazer. Com isso, sobe de 6 para 50 o número de doenças que podem ser detectadas pelo exame. O teste do pezinho é obrigatório e gratuito no Brasil desde 2001 e detecta nos primeiros dias de vida da criança seis tipos de doenças genéticas, metabólicas e congênitas consideradas raras. Com a nova lei, o SUS terá um ano para aumentar para 50 os tipos de doenças detectadas pelo teste. Isso vai permitir tratamento precoce, evitar sequelas irreversíveis e até mesmo a morte de bebês. Ampliar de seis exames para 50, então é um aumento muito expressivo que trará benefícios em contextos para a nossa infância. Entre eles, o diagnóstico da anemia falciforme, da fibrose cística e de outras doenças raras. O teste do pezinho deve ser feito preferencialmente após as 48 horas do nascimento até o quinto dia de vida da criança. A cada ano, cerca de 2 milhões e 400 mil bebês fazem o teste na rede pública. O exame é realizado em aproximadamente 29 mil maternidades e unidades de saúde em todo o país. As doenças raras atingem de 6 a 8% da população mundial. No Brasil, esse número significa por volta de 14 milhões de pessoas. 75% dos casos se manifestam ainda na infância, ou seja, o diagnóstico é fundamental para salvar vidas.